Música Oi pessoal, tudo bem? Bem, começando mais um vlog pra vocês, meu fim de semana. Hoje é sexta-feira. Nossa, tá escuro aqui. E a gente tá arrumando as coisas. O Carlos, na verdade, foi trabalhar. Porque esse fim de semana a gente vai pra praia. Faz tempo que eu não vou pra praia. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Agora eu tô aqui fazendo minha mala. E eu vou mostrar um pouco do que a gente tá levando. Aqui está a mala. Não tá pronta ainda. Mas já tem bastante coisa. Aqui em cima, ó. Tem coisa de cabelo. Hidratante. Só. E uma lixa de unha. Ah. Aí. Aqui tem... Produto de barba do Carlos. Gillette. Sabonete líquido. Antitranspirante. Shampoo. Condicionador. Condicionador. Tem o meu... Isso aqui. Ah. A minha ampolinha da Pantene. De restauração. Porque... Na praia a gente sabe que... O cabelo fica uma... Porcaria. Agora... A luta pra conseguir fechar isso aqui de novo. Aí... Abrindo aqui. Tem biquíni, calcinha, cueca. Aqui tá... O meu estojinho que eu guardo as escovas. As escovas e a pasta. E aí só pra... Só pra registrar... A minha azul. Negócio de rosinha. Rosinha é um escandão. Aí... É... Eu arrumei aqui metade da mala pra mim e metade pro Carlos. Porque nenhum dos dois gosta de levar muita coisa. Então aqui embaixo tem as toalhas. Uma toalha pra cada um e uma toalha de rosto. Aí... O... Isso aqui... É a camisola que eu uso pra secar o cabelo. Então tô levando ela. Uma saída de praia. Shorts. Algumas regatinhas. Um vestido caso a gente for sair. E aí vou pegar meu chinelo. E acho que é só. Aí tô levando um sapatinho. Pra usar junto com o chinelo. Junto com o chinelo. Pra usar junto com... Esse sapatinho aqui. Pra usar junto com o vestido. E aí a parte do Carlos aqui. Que é um monte de... Tamisa também. É igual o meu. E por enquanto é isso. Não vou levar maquiagem. E... Aí minha... Minha manta. E os travesseiros. Que a gente vai ter que levar também. Chegamos. Chegamos. Estou pronta pra dormir. O Carlos tá lá também. E... Amanhã eu mostro mais pra vocês. Mas só pra vocês verem. A gente saiu de casa era... Umas seis e meia. E agora já são uma e... Uma e quinze. E a gente só chegou agora. Faz um... Que é uns vinte minutos. Meia hora que a gente já deu. Então... Não demorou. Pegamos um trânsito. Ficamos dormindo muito pra mim. E agora... Não é nada pra... Aproveitar, mano. Bom dia. Hoje é sábado. Acabamos de acordar. São nove... Quase nove e meia. E... Já me arrumei pra... Pra... Pra gente ir pra praia. Tomei café. E agora... Esperando o pessoal se arrumar. Enquanto isso eu vou mostrar um pouquinho o quarto aqui pra vocês. Entra no quarto. Tem aquele espelho que eu tava amando. Aí tem um... Guarda-roupa. Que foi onde eu guardei. As minhas poucas coisas. Porque eu não trouxe quase nada. A gente tem ar-condicionado. Foca, meu filho. Aí... A mala tá aqui em cima. O cara dormiu aqui. Tem mais um... Sofá cama e a minha cama. E uma TV. Que eu não sei se funciona. Diga oi. Não, diga oi. Não é... Estamos aqui no Hal. Estou do... Como chama isso? Amar, não é canga. É saída de praia. E carilão. Com as roupas de sempre. Pra variar, né? E vamos... Para a praia. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Gente, olha que bonitinha essa salinha. Tem um sofá aqui. Aí tem... Um monte de parede de espelho. Meu Deus. Aí tem um sofazão. Que é onde a gente tá. Tem mais espelho pra cá. Um pranto. Eu queria uma pranta dessa lá em casa. Mas eu achei muito bonitinha. Essa mesa do centro. Com essa flor. Queria uma sala grande assim. Pra poder ter essa mesa. Estamos andando. E aquele fundo ali é a praia. Do ladinho. Chegando lá eu mostro pra vocês. Chegando. Estamos chegando. Olha lá a praia. Oi, família do Acaba. Vamos pegar no Guada-Sol. Cadê? Oi, família do Acaba. Vamos pegar no Guada-Sol. Cadê? Você elimina com essa dor. Estamos aqui. Eu sinto. Formo uma dobrinha. Tomo sol. Eu fico listradinha. Mas olha aí. Tem que tirar essa dobrinha aqui. Pra não ficar com uma listrinha. Estamos aqui. Na piscina agora. 18º andar. Mostrar a vista. Olha a minha vista daqui. Um monte de prédio. Uma mata ali atrás. E a praia. Não sei onde está a praia daqui. Mas olha os carrinhos lá embaixo. Tudo pequenininho. O mar tá ali. Olha esse negocinho azul aqui. No meio. Já almoçamos. Já descansamos. O Carlos tirou um cochilo. E agora voltamos para a praia. E meus pais, ó. Não faço ideia. Agora a gente voltou aqui pra praia. No fimzinho de tarde. Pra ver se a gente dá uma caminhada aqui. Dando um andado. De noite. Acho que a gente vai sair pra comer. A gente vai sair. Agora. Aí eu vou mostrar pra vocês. Meu look do dia. Coloquei uma sapatilha. E. Estou pronta. Fizemos aqui. Tomei um. Espetinho. O Carlos tá aqui no jogo. Fizemos aqui. Diga um oi, minha gente. Oi. Bom dia. Bom dia. Estamos. Já é domingo. Estamos indo para a praia. Tomamos café já. A gente acordou hoje mais cedo. Porque ontem. A gente. Foi embora. Já tava ardendo o sol. Aí a gente tá indo mais cedo hoje. Vai dar uma andadinha lá pelo. Pela praia. Pra pegar uma das grandes. Não. Pegaram uma das grandes. E aí quem vai gravar sou eu. Temos milho aqui. Milho ali. Cabelos ali. E eu queimado aqui. Nossa, essa bonita sentada lá. Que a praia. Minha amor. Estamos aqui. Tomando raspadinhas. E olha a diferença. Ontem tava cheio. Mas hoje. Tô mais cheio. E aí, meu amor. Você tá gostando da viagem? Você quer ir embora? Não. Nem eu. Então vamos morar aqui. Voltamos para o apartamento. E agora a gente vai tomar banho. Para arrumar um lugar para almoçar. E aí depois já vai me voltar para casa. Não queria voltar para casa. A gente almoçou. E... Dormiu. Você dormiu, mano. E aí... Agora também indo embora para casa. Dá chão. Bom dia. Solta a voz. Oi. Eu não sei o que aconteceu com a minha voz. Mas agora eu quero dizer. Eu mal tenho voz. Mas meu amor. Finaliza você. Que eu não tenho a condição. Não finaliza como? Ah, mas chegou ontem à noite. Muito cansado. E não deu para gravar de noite. Então a gente está gravando agora. Entendeu? Eu estou tudo queimado. Ela está parecendo um travé com essa voz. E esse é o fim do diário. De final de semana. É... É... É tchau. Não. Você tem que falar para as pessoas curtirem. Ah, é. Curte. Compartilhe. E segue. A porra toda. Tchau. Tchau. Tchau.